Quem está dormindo nessa hora está no Facebook, está dormindo espiritualmente, não tem necessidade do culto de domingo. Deixar as coisas no mundo, aquilo que não apraza a Deus, aquilo que impede a promessa de Deus, não adianta vir buscar promessa, revelação, ficar atrás de vaso e não pôr a vida no altar. Deus tem promessa, mas se não pôr a vida no altar, não andar de ser forte, corajoso, temente, pode esquecer as promessas de Deus. Saiba que aqui tem a verdade, você sabe. Glória a Deus! É uma igreja séria. Aleluia! E eu não brinco em trabalho, meu irmão. Senhor! Perdeu a Deus! Aleluia! Eu não brinco em trabalho. Está ouvindo? Vamos ouvir! Todos os pastores sabem que a igreja aqui é sério. As obras do Senhor que desorações tem feito na terra, Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. E Ele diz assim, muito mais ainda, aqui é tarde de saber que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Isso é uma palavra gloriosa, é uma palavra que você tem uma posse, né? Em todas as situações que você tem. Hoje eu pude falar para uma irmã, irmã do Zal, sabe, irmã do Zal, a ser desolada com o problema realmente que ela estava passando com a situação. E eu pude falar para ela a primeira coisa que veio na minha mente, eu falei para ela, Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro, bem presente na hora da angústia. Ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transformem para o meio dos mares, né? E, irmão, quando eu falei essa palavra, irmãos, eu pude ver que o espírito daquela irmã, ela se levantou. Aleluia! Toda vez, irmãos, a palavra do Senhor, você não precisa de muita coisa, não. Mas você medita naquilo que o Senhor tem falado para você e você passa isso para o outro. Glória a Deus! Porque é isso, irmãos, que o Senhor realmente é a nossa fortaleza. Aleluia! O Senhor, quando Ele fala, amor, Ele treme, a terra treme. Aleluia! E não há problema que fique de pé, né, na sua presença. Então, irmãos, você está aqui porque Deus realmente tem sido maravilhoso na sua vida. Aleluia! Nunca deixe de adorar o Senhor, nunca deixe de estar na sua presença. Hoje você tem a oportunidade de estar aqui. Amanhã, irmãos, o dinheiro não pertence a nós, né? E é dessa forma que hoje nós estamos aqui, estamos abrindo o coração, né? Faça realmente, dê aquilo presente para Deus, aquilo que você tem de melhor para Deus hoje. Sabe por quê? Porque o dinheiro é amanhã, irmãos? Ninguém sabe, né? Nós estamos aqui, é uma oportunidade que Deus tem dado para nós. E nós estamos aqui para agradecer e para dar a renda graça a Deus em Deus. E é dessa forma, irmãos, que é prazer para nós. Deus traz aqui a bênção do pastor, né? Pra igreja, né? E para todos os irmãos aqui, porque os irmãos fazem parte da nossa vida, né? Nós temos realmente motivos para poder estar aqui, adorar e compartilhar com os irmãos. Sempre é motivo de estar aqui, né? Sempre é motivo também dos irmãos estarem lá, por quê? Porque nós não estamos ali, ah, só para morrer, não. Nós estamos para adorar e agradecer ao Senhor juntos. E essa realmente é a nossa alegria, poder realmente rever os irmãos, poder realmente estar compartilhando dessa bênção. Nós estamos ali, ah, só para morrer, não, só para morrer, não, só para morrer. Legenda por Sônia Ruberti